O TikTok tem os seus preferidos e eu posso provar. Talvez você já tenha feito vídeo aqui pra plataforma, se esforçado, e quando você vai olhar suas visualizações, elas estão lá embaixo. E você pensa assim, pô, meu, eu não consigo fazer um vídeo legal. Mas não, pessoal, acredite. Talvez o problema não esteja no seu vídeo, mas sim nessa plataforma aqui, cara, que acredite você ou não, ela boicota as pessoas, cara. Pois é, ela tem os seus preferidos. Olha só o que aconteceu comigo. Eu postei esse vídeo aqui, ó, Resgatando os Peixes, há 3 dias atrás e deu 40 mil views. Achei estranho porque eu já fiz esse tipo de conteúdo e consegui 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, mas fiquei em paz. Talvez foi um vídeo que deu ruim, né? Mas não, eu estou rolando aqui pela minha feed e me deparo com o meu próprio vídeo postado em outro perfil com 3 vezes mais visualização, cara. Vê se pode um negócio desse. Vê se não é uma coisa revoltante, cara. Qual é a explicação de um negócio desse, viu? O TikTok não entrega o meu vídeo, que é o original, e uma pessoa que simplesmente baixou e repostou, ele começa a mandar pra todo mundo. Cara, isso é uma falta, uma falta de respeito com nós criadores, caras, tremendo, tremenda, viu? O TikTok deveria se envergonhar disso aqui. E aí E aí Obrigado.